Homem de 64 anos perdeu a vida esta quarta-feira durante a extração de Jorra à entrada da localidade de Chambon, no Tarraval de Santiago. Os bombeiros municipais chamam a atenção das autoridades para a necessidade de reforçar a fiscalização ou mesmo encerrar o espaço e criar outras alternativas para as pessoas ganharem o seu sustento. Era natural de São Salvador do Mundo, mas residia há vários anos na zona de Cabeça Carreira, no Conselho do Tarrafal, e era tido pelos familiares e amigos como um homem trabalhador e de fino trato. Mas, na manhã desta quarta-feira, foi mais uma vítima mortal na mina de inertes, em Chambon. E, de acordo com informações do comandante substituto dos bombeiros do Tarrafal, foram acionados para atender a um acidente na mina por volta das 10 horas da manhã e, logo que chegaram, depararam com mais este trágico ocorrido. O nosso entrevistado pede, no entanto, mais a atenção das autoridades do país, mais fiscalização do sítio e até sugeriu o encerramento do mesmo mediante a criação de uma outra forma das pessoas ganharem a vida e sustentar a si próprias e as suas famílias. A identidade própria para tomar previdência sobre a extração de jorra, de maneira que eles atrapalham para morrer no perigo. Então, onde que eles devem evitar, de ter aquela jorra, para morrer, já tem tchau vítima. Tem um outro lado que tinha mina de jorra, lá já cancelar o góssica, se está tirado lá, mas não te espera, se já houve aquele acontecimento ali, mas te evitaram também lá para que a terra jorra lá. Mas, claro que, pronto, cada alguém deve ter um trabalho digno, então, logo que tirado de lá, tem que ter criado uma alternativa de melhor para as condições de vida de cada pessoa. É um ponto de cada dia que está bem jovem, sem dúvida, mas eles têm que ter tomado grande cuidado para morrer. Já sabe, nunca quero ar, uma rocha, pode desabar, pode desabar, pode desabar. Então, eles têm que ter tomado grande cuidado para ser maciente e sempre prevenção em rede importante. E ainda, segundo informações recolhidas no local, o levantamento do corpo da vítima foi feito no início da tarde pelas autoridades policiais de saúde e entregue à família. De referir, por outro lado, que Daniel Dandam trabalhava na extração de inertes acompanhado de um adolescente de 16 anos de idade e teve alguns ferimentos transferidos depois para um hospital, Santa Rita Vieira, em Assumada, mas está estável. Já o malogrado deixa esposa e cinco filhos maiores de idade.